Fala minha gente, de volta com mais um tutorial pra vocês A música de hoje é Me usa Abusa Vambora Bora dançar Dando início, sempre pra sua direita 5, 6, joga na loucura 1, e tá louca Abrir Batendo, abrir Batendo de novo 5, 6, 7 E maluca Fecha, maluca Fecha Abrir E braço quadrado, hein? Na montagem 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tranquilo Contratempo Contratempo Faz aquele por favor Aquela carência De novo 5, 6, 7 E contratempo Marcou Perna Perna Sensualiza Sensualiza Aponta 5, 6 Na contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E passa lateral pra sua direita Lateral pra sua esquerda Na contagem E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 Joelho desceu Joelho desceu Abre, abre Frente Frente Pra outro lado Repetindo 5, 6, 7, 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 Marca 1, marca 2, marca 3 Abre, abre, frente, frente Quebra, 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 quebra E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 Marca 1, marca 2 Pegou Abre, 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 abre Quebra, 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 quebra Marca sozinha Tranquilinho Brega Põe que rei Joga no ombrinho Joga no ombrinho Burro E joga no ombrinho Joga no ombrinho Vou entrar Na contagem E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7 Mais uma joga 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 Foi isso, mais um tutorial pra você Espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esquece que ao tempo que você não for inscrito Curte o vídeo, compartilha pra avó, pro pai, pra mãe, pro tio, pra sobrinha Sei lá, pra quem for Vai ajudar bastante o canal Faz aquele vídeo maneirão Marca no Instagram Fridense Vamos tá, ó Repostando Você com uma fama E Bora dançar